Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E o Bahia faz o último treino do ano no CT e você vai saber o provável time titular para a partida decisiva de amanhã contra o Atlético Mineiro. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Bahia realizou seu último dia de treinamento de 2023 na tarde desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo e está pronto para decidir o seu futuro no jogo contra o Atlético Mineiro. Sem mais o que fazer, sob o ponto de vista tático, o técnico Rogério Cine inicialmente aplicou um treino de finalizações. Durante essa atividade, o elenco foi dividido em cinco equipes. Em seguida, os jogadores participaram de um exercício técnico num campo reduzido, envolvendo todos os membros do time. E por fim, alguns atletas realizaram um treinamento de cobranças de pênalti, encerrando assim a preparação para o decisivo confronto. Lembrando que o Bahia tem que vencer o Atlético Mineiro na Arena Fontenova amanhã, o jogo às 21h30min, e ainda torcer por tropeços de Santos e também de Vasco. O Santos que joga contra o Fortaleza na Vila Belmiro no mesmo horário amanhã, e o Vasco que enfrenta o Bragantino no São Januário também amanhã às 21h30min. Para o último jogo do ano, Sene já confirmou que há como fazer grandes mudanças, assim sendo a tendência de que a base do time das últimas rodadas seja mantida com a volta de Camilo Cândido sendo uma possibilidade. Provável Bahia tem Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, Rezende, Acevedo, Tassiano e Caule, Biel e Everaldo, com a possibilidade de utilizar o Luciano Juba no lugar do Camilo Cândido, e também de colocar o Iago Felipe no lugar do Everaldo, e assim atuando com o Biel e o Caule mais adiantado. Repetindo o time possível e provável de Rogério Sene para o jogo de amanhã, Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral direita, Canu e Vitor Hugo formando a dupla de zaga, e Camilo Cândido na lateral esquerda, Rezende, Acevedo, Tassiano e Caule, formando o meio de campo, Biel e Everaldo no ataque do Bahia. A escalação oficial será divulgada uma hora antes da bola rolar. Bahia Atlético vai se enfrentar, portanto, às 21h30 desta quarta-feira na Arena Fonte Nova, que deverá estar lotada para esta partida. Protesto no CT tem pichações e ameaça a jogadores e também ao diretor do Bahia. Notícia que demos na manhã de hoje ainda, cinco jogadores e o diretor Carlos Santoro tiveram fotos coladas em sacos plásticos. O Bahia decidirá seu futuro e, na véspera do confronto, um protesto pesado foi feito durante a madrugada. O CT Evaristo de Macedo acordou com pichações que diziam fora diretoria, fora Ademir, além de outros dizeres. Mas, dessa vez, não parou por aí. Sacos plásticos com as fotos de Ademir, Canu, Vitor Hugo, Cicinho, Everaldo e o diretor Carlos Santoro também foram deixados no local em tom de ameaça. A equipe tricolor realizou o último treinamento de 2023 nesta terça-feira à tarde. Tá aí. É o último jogo da temporada e que vai decidir a sorte do Bahia se fica na Série A ou cai para a Série B. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Te registra pelo site kto.com. Aproveita o cupom promocional Kodama, Kodama com K, tá? Kodama, que você tem aí 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. KTO, aposte com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, KTO, onde a diversão acontece. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Joinha sempre. Te inscreve no canal se você não for inscrito. Beijo no coração e fique com Deus.